Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Brasil em Dia para todo o país. Taxa básica de juros da economia fica em 4,5%. É a menor da história. Começa hoje o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em dezembro. Quase dois milhões de empregados vão receber o benefício. Senado aprova projeto anticrime do governo federal. E o Bumba, meu boi, do Maranhão agora é patrimônio cultural da humanidade. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu mais uma vez a taxa básica de juros da economia. E, confirmando a tendência, a taxa foi reduzida em meio ponto percentual. A Selic agora está em 4,5%. O resultado do Copom foi unânime. O órgão levou em conta o ambiente econômico atual e os impactos que a alteração na taxa podem trazer. O objetivo é controlar os índices de preços. Com a redução dos juros básicos, o crédito fica mais barato, incentivando a produção e o consumo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova taxa de 4,5% é suficientemente baixa para continuar impulsionando o crescimento do Brasil. Essa é a menor taxa da história. O presidente afirma que, com esses percentuais, o Brasil vai economizar a título de juros aproximadamente R$ 110 bilhões em 2020. E por falar em crédito mais barato e consumo, começa hoje o pagamento do abono salarial aos trabalhadores nascidos em dezembro. Quem explica para a gente é a repórter Priscila Kersh. O pagamento do abono salarial do PIS começa a ser feito hoje de manhã para os trabalhadores nascidos no mês de dezembro. Os valores a serem pagos variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados no ano de 2018. O valor do benefício a ser recebido pode ser consultado pelo aplicativo da Caixa Trabalhador no site da Caixa ou então pelo telefone 0800-726-0207. Quem tem conta individual na Caixa Econômica Federal já está tendo os valores creditados automaticamente nas contas bancárias dos titulares. Quem tem o cartão do cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento da Caixa ou aos terminais de autoatendimento. Quem não tem o cartão do cidadão e nem conta na Caixa pode sacar o valor em qualquer agência da Caixa. Para isso, basta apresentar o documento de identificação oficial com foto. A Caixa Econômica Federal já percorreu dezenas de cidades do país com um caminhão de renegociação de dívidas, a iniciativa Você no Azul. Agora foi a vez de Brasília. Os descontos, segundo o banco, chegam a 90% do valor devido. Há quase quatro anos, esse cuidador contraiu uma dívida de quase R$ 1.500,00. Perdeu o emprego e a dívida só foi crescendo. Com juros, passou de R$ 2.000,00. Mas hoje quitou tudo por R$ 150,00. Até o final do ano, a campanha Você no Azul vai ajudar cerca de 3 milhões de clientes em todo o país a liquidar ou renegociar suas dívidas com facilidades. A campanha negocia dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas. Os débitos com atraso superior a um ano, por exemplo, poderão ser regularizados com descontos que podem chegar a 90%. Até os contratos habitacionais podem ser renegociados. Além do desconto, para dívidas que não podem ser pagas à vista, a gente tem parcelamento, extensão de prazo. Os parcelamentos podem ir até 96 meses e incluir a habitação também, que a gente pode incorporar, usar o FGTS e tem inúmeras alternativas para tentar facilitar para o cliente. Do início da campanha, em maio até agora, cerca de 410 mil clientes quitaram ou renegociaram suas dívidas. Só em quitações, a Caixa conseguiu receber R$ 640 milhões. De maio até aqui, a gente conseguiu receber, liquidar a dívida para mais de 350 mil famílias. Na reta final dos trabalhos, Câmara e Senado aprovam vários projetos, entre eles, o pacote anticrime. Vamos saber os detalhes, então, com Selma Dias. Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, algumas pautas aprovadas aqui de interesse do governo. Esse pacote anticrime, que inicialmente foi proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi aprovado ontem lá no Senado, sem mudanças em relação ao texto que saiu aqui da Câmara, por isso, seguirá direto para a sanção presidencial. Esse projeto, ele endurece a legislação penal, amplia ali de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão, mexe ali também no rol de crimes considerados hediondos e muda as regras para concessão de benefícios como progressão de regime e também liberdade condicional. Aqui na Câmara passou, foi aprovado ontem o texto base do marco legal do saneamento básico. Esse projeto ainda vai para o Senado e ele facilita ali a privatização de estatais do setor e obriga estados e municípios a realizarem licitações. O foco principal desse marco é ampliar, universalizar os serviços de saneamento básico para todo o país até 2033. E os deputados também aprovaram a medida provisória que transfere o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central, mas essa MP ainda precisa ser avaliada pelos senadores até o dia 17 para não perder validade. É isso, Renata, eu volto com você. Tá certo, Selma, obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Cidadania vai ampliar as vagas em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependentes químicos com prioridade para as pacientes mulheres. Vamos saber as informações então com Daniela Popov. Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você. Isso mesmo, a assinatura do edital para ampliação dessas vagas será feita daqui a pouquinho aqui onde eu estou no Ministério da Cidadania e a prioridade vai ser dada pelo governo aos dependentes químicos, especialmente as mulheres e as mães que estejam amamentando. A assinatura, portanto, será feita pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Bom, a política nacional sobre drogas, ela é feita conjuntamente entre os ministérios da Cidadania, da Justiça e Segurança Pública e da família, da mulher da família e dos direitos humanos. E quem é responsável pelo tratamento dos dependentes químicos é justamente o Ministério da Cidadania. Ainda sobre as vagas em comunidades terapêuticas, de acordo com o Ministério, o número hoje é quatro vezes maior do que o registrado no ano passado, com investimentos de aproximadamente R$ 154 milhões por ano. Lembrando que a segunda etapa da campanha de prevenção ao uso de drogas do Ministério está no ar, ela é voltada para jovens de 14 a 18 anos, fazendo, portanto, o alerta às consequências a qualquer tipo de uso de droga. Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Vamos agora então ao Rio de Janeiro, porque hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, visita o canteiro de obras da alça de ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha. Não é isso, Alessandra Lago? Bom dia para você aí no Rio. Oi, Renata, bom dia. É isso mesmo, o ministro Tarcísio de Freitas visita nessa manhã o canteiro de obras dessa alça de ligação entre a ponte Rio-Niterói e a linha vermelha, que é uma importante via de acesso do Rio de Janeiro. A construção da alça de ligação começou em maio do ano passado e está com 90% dos trabalhos concluídos. Trata-se de um viaduto de 2,5 km, que deve beneficiar ao menos 20% dos cerca de 75 mil motoristas que utilizam a ponte em direção ao Rio diariamente. A obra deve ser concluída em fevereiro. O ministro vai visitar também as obras da Avenida Portuária, uma via exclusiva de pouco mais de 3 km para veículos de carga que trafegam pela Avenida Brasil em direção ao Cais do Porto do Rio de Janeiro. Essa obra está com 60% da obra concluída. A previsão de entrega é em junho de 2020. Os dois projetos, Renata, vão custar cerca de 450 milhões de reais. Ainda no Rio, Tarcísio Gomes vai conhecer as novas instalações da indústria de material bélico, a Embel, que a concessionária que administra a ponte está construindo para o Exército, em contrapartida ao uso de um terreno do arsenal de guerra para o viaduto em direção à linha vermelha. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro. A Força Nacional de Segurança Pública chegou ontem ao Maranhão para reforçar o patrulhamento em áreas indígenas, no interior do estado, onde ocorreram conflitos que resultaram na morte de dois caciques. Os militares já estão em campo fazendo rondas. O envio da tropa foi autorizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Força Nacional vai permanecer na região pelo prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado se necessário. O navio polar Almirante Maximiano, enviado pelo Brasil até o Estreito de Drake, local da possível queda do avião Hércules C-130 da Força Aérea do Chile, realiza buscas por radar e também por detector de objetos do fundo do mar desde a madrugada. O Brasil também ajuda com uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O avião chileno desapareceu na noite da última segunda-feira, com 38 pessoas a bordo. Mais de 3 mil alunos de escolas públicas de Boa Vista, em Roraima, vão começar o ano letivo de 2020 com novos computadores e também laboratórios de informática. Mais de 3 mil alunos de escolas públicas de Boa Vista, em Roraima, vão começar o ano letivo de 2020 com novos computadores e laboratórios de informática. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações entregou 60 máquinas em seis escolas da região. Ângelo é coordenador pedagógico de uma das escolas beneficiadas e conta que a unidade estava há mais de quatro anos sem laboratório. Agora, com os equipamentos de informática, podemos alçar autos voos, fazendo uso não só da conexão à internet, mas das ferramentas de trabalho junto aos alunos e até mesmo promover ações voltadas para a iniciação e programação. Laura está animada com a novidade. Eu achei muito bom, porque nós vamos poder pesquisar sobre diversas coisas, além dos livros, e fica mais fácil, né? As máquinas doadas vieram de centros de recondicionamento de computadores, que fazem parte do programa de inclusão digital do Ministério. Hoje, o Brasil conta com oito centros que recebem doações de computadores, televisores e aparelhos eletroeletrônicos antigos ou quebrados. Depois de uma triagem, as máquinas são transformadas e as peças são aproveitadas. Os eletrônicos recuperados são doados para telecentros, bibliotecas ou escolas como esta, em Boa Vista. Esse ano, nós distribuímos mais de 1.300 computadores. Para o ano que vem, a meta é dobrar pelo menos essa quantidade. E isso é interessante porque permite que essas crianças tenham acesso à internet, que também nós podemos prover através de satélite ou fibra ótica. Para auxiliar na inclusão digital, as escolas também vão poder contar com uma internet mais rápida e barata do programa Educação Conectada do Governo Federal. Para Lucas, as novas ferramentas incentivam a estudar mais. Esses computadores novos, eles são muito mais rápidos, né? Então, a gente tem um acesso muito mais seguro, né? E mais, assim, de certa forma, mais rápido. Uma das mais belas tradições maranhenses, o Bumba Meu Boi, foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. A celebração que movimenta a economia local é uma das identidades culturais do povo brasileiro. O Bumba Meu Boi maranhense é uma manifestação popular de devoção aos santos e também de lendas da região. Possui variedade de estilo, diversidade de grupos e, principalmente, estabelece relação com a fé, a festa e a arte. O Bumba Meu Boi recebeu reconhecimento nacional em 2011. A inscrição na lista da Unesco vai proporcionar ao Bumba Meu Boi uma maior visibilidade, o que vai contribuir para reforçar a imagem culturalmente diversificada do Brasil lá fora. E olha, o IBGE divulgou agora há pouco que o setor de serviços teve alta de 0,8% em outubro. Essa é a segunda taxa positiva seguida e a sexta registrada no ano. Nós ficamos por aqui, você pode também nos acompanhar pelas redes sociais. Ótima quinta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá!